O Míssil ARR de Curto Alcance guiado por IR desenvolvido em conjunto pela África do Sul e pelo Brasil e cofinanciado por suas respectivas forças aéreas acabou sendo uma impressionante conquista com números de desempenho distantes além do que muitos acreditavam que a parceria poderia produzir como um míssil de 5ª geração com alcance máximo superior a 20 km velocidade máxima em torno de Mark III um sensor infravermelho por imagem varredura em duas cores com uma faixa de 120 graus ângulo de visão de 180 graus e reconhecimento de alvo padrões de varredura selecionáveis No cockpit, excelente proteção contra reflexos e chave motor foguete com pouca fumaça e extrema agilidade dos controles de vetoração de expulso permitindo manobrar a mais de 80 graus O ADATTER está na mesma classe de mísseis como o AIM-9X, ASRAM, IRIS-T, MICA e Python 5 Além disso, apenas alguns outros países Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, China, Rússia, Japão e Israel conseguiram projetar e colocar em serviço um CR-AAM CR-AAM de 5ª geração nesta classe Ainda mais impressionante, o ADATTER foi desenvolvido a um custo total em 10 anos de apenas cerca de 254 milhões de dólares e era um projeto simples sem o uso de componentes ou subsistemas existentes das famílias de mísseis DENEL ou SEAT AIM-9X, anteriormente MECTRON, já havia produzido Como ponto de comparação, o desenvolvimento do AIM-9X, Sidewinder custou cerca de 850 milhões de dólares e foi uma atualização do AIM-9X existente O fato de o ADATTER foi sido desenvolvido com um orçamento tão apertado e um critério para sua equipe de projeto composto por um grupo principal de cerca de 30 engenheiros e gerentes e uma equipe total de projetos de cerca de 100 pessoas da DENEL Dinâmics, SEAT, AVBRAS, Opto Eletrônica além de representantes em tempo integral da Força Aérea Sul-Africana e da Força Aérea Brasileira A abordagem de engenharia de sistema usado no programa foi eficaz na redução de riscos e na manutenção de custos sob controle MÚSICA 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 Legenda Adriana Zanotto